Eu sou um cowboy urbano Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha bastante arrochada Um cinto fivela grande com a bota importada Montado em uma moto bastante invocada Quando chego a cidade as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Quando chego a cidade as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Eu sou um cowboy urbano de coração sertanejo Ser dono de uma fazenda sempre foi o meu desejo Moro na cidade grande com o coração do sertão Se ainda não tenho a minha eu vou na do patrão Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha bastante arrochada Um cinto fivela grande com a bota importada Montado em uma moto bastante invocada Quando chego a cidade as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha bastante arrochada Um cinto fivela grande com a bota importada Montado em uma moto bastante invocada Quando chego a cidade as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Ficam todas as meninas não se dão